Olha, deve passar por uma cirurgia no pé o menino de 6 anos que pulou da janela do apartamento onde mora em Ribeirão Preto. Trouxemos esse caso ontem, bastante polêmico, as pessoas comentaram bastante no nosso WhatsApp, né? O irmão dele, que tem 9 anos, também pulou da janela, tá com uma tia. Ontem nós falamos aqui, né, no nosso Cidade Alerta sobre esse caso. A mãe saiu pra trabalhar, deixou os dois filhos sozinhos em casa. O Conselho Tutelar foi acionado depois de uma denúncia de maus tratos, foi assim que chegou pro Conselho Tutelar. E ao chegar no local, os meninos se assustaram e pularam do prédio. Hoje a mãe falou com exclusividade com a nossa equipe, você vai acompanhar na reportagem. Eu quero que você preste muito atenção no que essa mãe vai falar. Põe no ar. Com medo de possíveis agressões, caso seja identificada, a mãe ainda prefere não mostrar o rosto. Em entrevista exclusiva para a Record TV, ela dá detalhes sobre o dia a dia com os filhos de 6 e 9 anos. Quantas vezes, meu Deus do céu, eu corria entre meia hora e entre uma cliente pra levar as coisas pra eles, sabe? Porque eu faço a comida todos os dias pra eles, porque eu infelizmente não tenho muito recurso. Então todo dia eu deixo pronto. Tem até uma moça lá que eu compro pão toda manhã dela, lá no condomínio. E é isso. Aí depois você volta pro trabalho e retorna no início da noite. Sim, sim. Eu tenho que trabalhar, não tem outro jeito. Eu não tenho outra alternativa. Não tem plano B, é só o plano A. Nessa quinta-feira, a rotina vivida pelas crianças e pela mãe em um condomínio de prédios na zona sul de Ribeirão Preto, ganhou contornos diferentes. Os dois meninos foram resgatados pelos bombeiros depois de pularem da janela do apartamento em que estavam, no segundo andar. A mãe, de 40 anos, trabalhava em um salão de beleza quando a queda aconteceu. Segundo a mulher, as crianças teriam sido deixadas sozinhas para que ela pudesse trabalhar. Eu entrei mais cedo, porque eu tinha cliente mais cedo, né? E eu fui atender a cliente, aí eu dei o café da manhã pra eles. Em que horas, mais ou menos? Umas oito e meia. E fui pro trabalho, porque eu vou a pé, eu ando meia hora até chegar no meu trabalho, que eu ia atender às nove. E deixei eles lá, em casa, e trabalhei. Aí, na hora que eu terminei de atender uma cliente, eu recebi um telefonema. Gislaine e seus filhos acabaram de pular da janela do apartamento. Eu entrei em desespero, saí correndo, deixei sapato pra trás, e eu atravesso a BR pra vir trabalhar e pra ir trabalhar. E aí, o pessoal correu atrás de mim, porque eu acho que eu não estaria aqui dando essa entrevista agora, se eu tivesse atravessado aquela BR. E me levaram até lá. Quando eu cheguei, a moça do Conselho Tutelar tava indo embora. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu subi, meus filhos estavam dentro da ambulância, ninguém deixou eu ver, ninguém queria deixar eu ver. E eu só perguntava, eu parei o carro dela, falei, moça, porque eu já a conhecia de outras entrevistas no Conselho Tutelar, que eu fui lá pra pedir ajuda milhões de vezes, tem papéis meus lá. Ela falou pra mim que não podia me ajudar, porque tinha mais de 4 mil crianças na minha frente. Eu chorei na mesa dela, falei, moça, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá tudo registrado, vocês podem procurar a minha luta pra conseguir vaga pros meus filhos. E era muito triste, todas as vezes que eu chegava em casa e falava assim, filho, a mamãe não conseguiu, porque eu mudei pra Zona Sul. Por quê? Porque eu arrumei um trabalho bom. Eu vi uma chance de melhora na minha vida. Porque eu venho muito de baixo, sabe? Eu venho de uma história muito conturbada. Antes onde você morava, eles estavam matriculados em uma escola. Sim, estavam matriculados. E há um ano só que eles estão assim, sem babá, porque eu não tive condições, né? Porque a minha vida mudou muito pra vir pra cá, porque eu enxerguei uma chance de ganhar melhor, de dar um futuro melhor pra eles, porque eu só trabalho pra eles, entende? Você não vai me encontrar na balada, você não vai me encontrar em lugar nenhum. É casa e trabalho, trabalho e casa. Enquanto as crianças estavam sozinhas, o Conselho Tutelar foi acionado pelos vizinhos em uma denúncia de maus tratos. Como a porta do apartamento estava trancada, toda a conversa aconteceu pelo lado de fora. Foi nesse momento que os meninos teriam se assustado e pulado pela janela. O Conselho Tutelar recebeu a denúncia de violência, maus tratos, espancamento e cárcere privado. O Conselho Tutelar, sendo a sua atribuição, foi até o local. Requisitamos uma viatura da Polícia Militar para o apoio. Quando chegamos no apartamento, o Conselho Tutelar não sabia que as crianças estavam sozinhas. Então o Conselho Tutelar se identificou, bateu na porta, se identificou, e uma criança respondeu lá de dentro. E o Conselho Tutelar pediu pra que a mãe atendesse a porta. Ele disse que a mãe não estava, né? Aí pediu pra que ele abrisse a porta. Ele disse que não tinha a chave. Só que nós não tínhamos tido o contato com essas crianças, né? Nós estávamos do lado de fora e elas do lado de dentro. Ainda segundo ela, os meninos foram resgatados com marcas de agressões. As crianças tinham marcas, assim, de violência nas costas, parece que nas pernas. O Conselho Tutelar já falou com a médica, né? Pra que olhem também as questões das marcas que já tem alguns dias, parece, né? São marcas bem graves nas costas. Eu educo os meus filhos, às vezes corrijo sim eles, mas essa informação eu não tenho como saber porque eu nem vi eles. Não deixaram eu ver eles, eu não sei. Eu não sei como que ele está. Eu não vi a carinha deles, não deixaram eu pegar eles, não deixaram eu falar com eles. Me tiraram, literalmente, de jogo, sabe? E se os meninos estão com ferimentos, não foi você que bateu, que em algum momento agrediu os meninos? Não, eles ficam sozinhos. Eu não sei o que aconteceu dentro do apartamento, entendeu? Eu realmente não consigo te dizer. A mãe contesta a denúncia de maus tratos contra os filhos e diz sofrer ameaças dos vizinhos. Eu sou coagida no meu bloco. Tem uma pessoa lá do primeiro andar que bate, porque sabe que eles ficam sozinhos, fica batendo na porta. Você é sozinho, eles querem saber da tua vida, querem mandar na sua vida, querem saber de onde você tira o dinheiro. Eu já fui chamada de vadia ali, por um homem casado com filhos. E eles também não concordam das crianças ficarem ali sozinhas? Sim, mas eles sempre souberam, meu bloco sempre soube. Tanto que a minha multa que eu recebi por barulho, perturbação das crianças, porque assim eles não fazem pouco, não. Os meninos ficam sozinhos e acabam fazendo muita bagunça. Muita bagunça, muita bagunça. Os moradores não gostam? Não, não gostam. Ontem, nós mostramos que a mãe prestou depoimento na delegacia. Nessa imagem, ela aparece chegando com o rosto coberto. A delegada acompanhou o depoimento da mulher e explicou que casos de mães que deixam filhos sobre os cuidados dos vizinhos são frequentes. Muitas vezes a mãe precisando trabalhar, às vezes até sem o pai para colaborar no sustento da família, ela não tem outra alternativa além de trabalhar. Sem poder pagar, muitas vezes uma babá, ou ter um parente que pode auxiliar ali das crianças. Então, o que se faz muito? Conversa com o vizinho, se a vizinha não fica com a criança, mas às vezes leva um almoço, socorre em algum momento que precisar. Isso é muito comum, sim. Agora, a delegada aguarda o laudo do IML para saber o que provocou as lesões encontradas nas crianças. A mãe deve responder por dois crimes, maus tratos e abandono de incapaz. Que mãe que quer ficar longe, gente? Você quer ficar com seus filhos? Quero meus filhos, é óbvio. Olha toda essa correria que eu faço de vida. Moço, tem dia que eu... Você faz isso por eles? Sim, tem dia que eu durmo com a roupa do serviço e vou com a mesma roupa, para não chegar atrasada, para descansar o corpo, porque eu trabalho virado. Às vezes eu pego o trabalho no final de semana, eu faço entalho e madeira, eu levo eles para a chácara comigo. Eu tenho provas de tudo isso. É. O Conselho Tutelar nós procuramos aí, que foi comentado, mas nós não conseguimos confirmar se o menino já passou, inclusive, sobre a pós-cirurgia. E o Conselho também não comentou aí sobre esses apontamentos de ajuda, enfim, sobre essa questão que ela colocou. Agora aqui, a nossa produção, lá em cima, sabe que assim, nós temos uma equipe aqui, tem o editor-chefe que fala comigo aqui a todo momento, e lá em cima o pessoal também, né, vê as reportagens aqui e fica todo mundo pensando. E aí o Tchê lá surgiu com a ideia, falou, opa, Guilherme, poxa vida, mas assim, Conselho Tutelar, tudo bem, está fazendo o trabalho deles, mas vem cá, a mãe deixa a criança num apartamento, trancada, aparentemente o que ela está relatando tem coerência, ela precisa trabalhar, a própria delegada já disse que são casos que são comuns, né, enfim, as mães precisam trabalhar. E aí eu faço a pergunta para vocês, e aquelas crianças que ficam embaixo de sol em semáforo, que a mãe fica lá carregando para um lado, para o outro, pedindo que a criança não está na escola, não está em lugar, isso aí pode? A mãe está saindo para trabalhar, eles estão no teto, estão com uma casa, estão confortáveis, estão com alimentação, estão comendo, estão seguros. Agora, aquelas mães, que é que pode chamar de mãe, porque às vezes nem filho é, porque a gente já sabe de denúncia, inclusive, que alugam criança para fazer esse tipo de coisa, promotoria, inclusive, já sabe disso. Aí você pega a criança no semáforo, ou em balão, embaixo de chuva e tal, a criança fica lá horas e horas e a mãe usando a criança para pedir dinheiro em semáforo. Isso pode? Esse apelo emocional desse jeito? Então, assim, tem certas coisas que são esquisitas, né? Vamos esperar para ver o que a delegada vai achar desse caso, e aí nós vamos trazer. A delegada tem que cumprir o protocolo dela, né? Instaurar o inquérito, mas nós vamos acompanhar isso. Vamos ver o que vai virar.